E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Guian E eu tô aqui pra explicar mais ou menos o que aconteceu nesse vídeo que vocês vão assistir agora Eu estava no CSGO.net com outras intenções, né? Eu estava, na real, gravando um outro vídeo com o Paulinho que ainda vai sair no canal em breve Mas cara, eu comecei a entrar muito na vibe do site Eu queria aducrar de qualquer jeito, né? Eu comecei com 500 dólares Eu queria sair de lá com mais de 500 dólares em skins Então, eu comecei a fazer muito contrato de troca Muito contrato de troca Só que, mano, os contratos de troca só estavam me ferrando O Paulinho, inclusive, me passou a cal Ele falou, cachorro, são os contratos que estão prejudicando você Porque realmente, galera, nas caixas eu estava com muita sorte Ganhei poceio, ganhei faca, mano, ganhei muita coisa Até a luva eu ganhei, eu acho É, é que eu tô ganhando mais aqui depois Ganhei luva, ganhei luva, é, ganhei luva No final, deu muito bom No final, deu muito bom Eu não vou ficar dando spoiler Mas vocês já podem ter mais ou menos uma ideia pelo título e pela thumbnail do vídeo Fiquem ligados, mano, foi top demais o que aconteceu No final do vídeo, eu tava muito feliz Abriu uma caixa cara, né, pra pegar um item pra surchar pra vocês Vocês sabem, em todos os vídeos do canal Eu abri uma caixa, o item que vem eu sorteio Caso vocês atinjam a meta de likes que eu determinar A meta do vídeo de hoje é 10 mil Então, para participar do sorteio, tem que dar like no vídeo Se inscrever no canal Me seguir no Instagram, arroba cachorro 1337 E comentar aqui no vídeo Qual a sua skin de M4 preferida no CSGO Acho que eu dei um, né Quem entendeu, entendeu Já fiz uma referência Então comenta aí daqui 24 horas Se o vídeo estiver com 10 mil likes Eu fixo um comentário aleatório Comentário fixado Caso ele tenha cumprido todos esses requisitos Ele vai ganhar skin Que eu vou ganhar mais pra frente Abriu uma caixa e vou sortear pra vocês, beleza? Sem muita enrolação Bora começar a brincadeira Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição Eu tô aqui no mais 7 segundos com 500 dólares E vamos ganhar algumas faquinhas Lembrando No mês passado, né No mês de junho Eu fiz o sorteio de uma Flip Doppler Pra todo mundo que utilizou o cupom DOG4, DOG5 e o cupom DOG6 Para este mês de julho Em junho eu fiz sorteio da Flip Doppler, né Para este mês de julho O cupom que vocês tem que utilizar para participar do sorteio É o DOG7 Esse mês eu vou realizar o sorteio de nada mais, nada menos Essa é uma faca legal De uma Flip Fade Então, cara Julho é sorteio de Flip Fade Eu não revelei o vencedor do sorteio de junho Porém, já não tem mais como participar Quem já está participando, boa sorte Quem não conseguiu participar Participe do sorteio desse mês Para participar é só utilizar o cupom DOG7 Preencher o formulário que tá aí na descrição Se você não sabe como que faz para depositar no CSGO.net utilizando o cupom DOG7 Eu vou ensinar agora para vocês Se você já sabe, pule para o tempo indicado aqui no canto da tela Vamos lá, galera Tutorial simples aqui Para quem quer depositar no CSGO.net e não sabe como Primeiramente, você vai entrar aqui no site Pelo link da descrição Vai clicar aqui, ó Em entrar com a sua Steam E, né, obviamente vai logar com a sua Steam Pode logar sem medo O site confiável Depois é só clicar aqui no seu saldo E aplicar algum dos meus cupons Nesse mês de julho O cupom que você tem que utilizar É o cupom DOG7 Então é só editar DOG7 Tudo maiúsculo Depois clicar em recarga de saldo Vai carregar essa abinha Onde você vai selecionar o método que quer depositar Cartão de crédito Essa é a primeira opção Depostar a sua skin de CSGO Essa é a segunda opção aqui SkinPay Vamos simular um depósito de skin Só clicar aqui em SkinPay Confirmar Selecionar aquelas skins que você quer depositar E depois clicar nessa opção de aderir fundos para o CSGO.net Lembrando que Utilizando o cupom DOG7 Você ganha 25% de bônus Ou seja, eu estou depositando aqui 100 dólares Na verdade é 99, vai, vamos completar Estou depositando aqui 100 dólares Com o cupom DOG7 Eu vou ganhar 125 dólares Tá duvidando? Então se liga Clique aqui na opção de aderir fundos para o CSGO.net Confirma todas as informações que ele te dá E clique aqui na opção de aceitar a proposta de troca Confirmar conteúdo da troca Sim, é um presente Aceitar troca E confirmar lá no aplicativo móvel Então pronto rapaziada Depostei 100 dólares Com o meu cupom 125 Agora É só aproveitar o site, mano Boa sorte Vamos lá 500 dólares E eu vou começar Sabe para onde eu vou começar, Paulinho? La caixa de Bitcoin La caixa de Bitcoin, mano Vai, não, 90 dólares Eu acho que vem faquinha para nós Eu só quero sair aqui do site de hoje Com pelo menos uma faquinha Uma faquinha estaria safe, safe, safe Vai Tá bom também, hein? Tá, tá muito bom Tá muito bom, tá muito bom Eu não vou reclamar, com certeza 200 dólares Tá louco Vou abrir mais uma Eu vou ficar abrindo caixa cara, pessoal Porque eu não quero demorar muito aqui no CSGN Então eu vou ficar só em caixa cara Não Não Masterpiece Só se for Factory New, mano É, não foi bom Mas tudo bem 320 dólares ainda Deixa eu ver essa caixa Desse carinha aqui do Dragon Ball Eu não sei o Dragon Ball Então, mano Eu não sei o nome desse cara Nunca curti Dragon Ball Me julguem Não tem problema nenhum Enfim Torcer para conseguir algo bom A WP Mortis É, eu acho que não paga caixa Eu acho que fica... É, não paga, não paga Mais uma Tô pensando em abrir uma Magic, hein, Paulinho Uma Magic, eu acho que tá constando Os Psyrex, sai fora Vamos de Magic, vai A Magic, olha Uma boioneta Doppler eu não ia reclamar Uma Doppler rara, talvez Mas, mano Uma Doppler rara, vai Uma Doppler rara eu não reclamo Putz, essa não, cara Essa não é boa Não é legal, não é legal 48 dólares, tá Também não vou reclamar Vamos abrir a minha Segue a caldo cachorro 11 dólares Eu ainda vou gastar aí Mais uns 80 dólares Eu vou deixar 120 Pra depois abrir uma caixa de faca Nossa, já tomo O maior azar de todos Acho que esse é o item mais barato Da minha caixa, cara Possivelmente Possivelmente Aquele é o item mais barato Da minha caixa Mas, vamos lá Tentar mais uma vez aqui O que vem, o que vem pra nós Putz, grila É, a minha caixa hoje Não tá... Não tá com sorte, não Deixa eu ver o que tem aqui Pra... Pra gente dar uma arriscada, cara Essa daqui, ó Hyperknife Bora Uma faquinha tá ok, cara Ah não, mano Nossa senhora Eu tô com muito azar hoje Muito azar nada, né Porque eu vou ganhar uma possê Então também Eu também tenho que ser... Não posso ser ingrato Pra abrir a caixa de faca Eu vou abrir antes Essa caixa aqui do Zeus Eu preciso de alguma skin De 1 dólar e 40 centavos, né Pra somar ali E ficar com 120 É, eu não consegui, mano Tá louco, velho Que azar A do Lula A do Lula? Cadê a do Lula? Aqui, ó A do Lula Molusco é louca Nossa, Paulinho Até pizinho, mano Até pizinho, baby Até pizinho, cara Tá louco, mano Dá pra fazer o quê? Dá pra abrir a caixinha de faca E ainda tem 39 dólares Pra abrir mais uma caixa Do Lula Molusco, mano Paulinho tá passando As caras mais nice do game Nossa senhora Deu bom Nossa, muito da morra Tá louco, parça Que isso Sai fora Vou vender e vou abrir de novo Ó, uma baioneta Marble Fade Cê é louco, mano Mano, sério Uma baioneta Marble Fade Estaria perfeita Essa não Tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo, não Não vai pagar Tenho certeza que não paga Quase Quase pagou Vende e abre de novo? Vende e abre de novo Mano, a terceira Normalmente vem faca top A terceira normalmente vem Flip Slaughter Eu ouvi falar Eu ouvi falar Nossa Puta que mano Quer saber, irmão? Mais uma do Bitcoin Mais uma do Bitcoin Dá uma faquinha aí De 300 dólares Eu já ficaria, mano Muito feliz Eu ficaria, mano Ah não Nossa, de novo Ah não Ah não Pensa até que eu tava abrindo a minha caixa Mais uma caixa, velho Mais uma chance Pelo amor de Deus Confia, a gente vai ganhar um item de 600 dólares Confia 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 Não, não, não Hum, tá, calma Não foi tão ruim assim A gente pode fazer o que agora? A gente pega a caixa do Elon Musk Cinco vezes Que a do Elon Musk também costuma dar itens bons E eu vou fazer um contrato caro Confia Confia, Paulo Confia, confia Tá, foi bem ruim Só a Hyper Beast aqui vai pagar Eu tenho certeza É, só a Hyper Beast pagou Dá pra abrir mais uma vez Eu vou abrir no modo rápido Tá, foi bem ruim Vamos fazer um contrato aqui com os itens mais caros Então a gente tem essas daqui de 50, 30, 20, 30 Tem essa de 20 também Essa de 25 Essa de 18 Essa de 14 E essa de 12 Então aqui 279 dólares, cara Pra ganhar no máximo mil e pouco Confia Ai, que horrível Oh, Kylan Deu ruim pra caramba agora, hein, mano O cara vai pôr tudo O cara deu ruim 140 dólares Putz A ruim da loucura, tio Mano, a gente precisa chegar com... Mano, a gente precisa chegar em 500, Paulo 500 Se for em 500, não vale a pena É isso mesmo Você fecha 500? 10 no modo rápido Na minha caixa dá bom Vai vir uma M9 Doppler Fire Serpent Opa Calma Fire Serpent veio Vai, mais 5 2 Kill Confirmates Tá Não tá dos piores Mais 4 Tá, calma Vamos lá Isso, isso Isso Isso, isso 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 Essa de 17 291 doll já De contrato Ó 311 dólares Vem 500 Mano, 500 eu saio do site Agora Nossa, valeu 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 nada A gente gastou mais que isso Tenho certeza Será? Eu não marquei Eu tenho certeza, mano Tenho certeza absoluta, mano O negócio é ser um pouco louco Vem na Magic Abre 4 no modo rápido Opa 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 Tá, 29 Vem na minha caixa Abrir uma rápido Horrível Abre essa daqui Boa E já dá pra fazer um contrato caro, mano Esse daqui eu não deveria estar fazendo 400 Mano É 500 dólares que eu quero É 500 dólares pra sair do site Fodando Pô, lucrei Nossa, mano Tá louco, mano Modo rápido, né de faca Vai se ferrar A gente tá com muito azar, Paulinho Ó Poseidon Boa, calma Toma TEP Duas, duas Toma TEP Toma TEP Toma TEP, mano Toma TEP Hum, tá Um pouquinho de TEP só Opa, dá pra abrir 5 in Manda o rápido, vai 434 Hum, não foi tão bom Calma Acho que é o seguinte, velho O contrato que tá te matando, velho O contrato não vai matar Será, velho? O contrato que vai salvar nós Ah, mano Tio, a gente só tá se ferrando, velho É o contrato? Tem certeza que é o contrato? O contrato que a gente vai fazer agora, rapaziada 400 e... 473 dólares, mano Marble fade, vem Nossa, Rian Último contrato que eu faço hoje Que filha Mano, não Não dá pra acreditar, tio Não dá pra acreditar, tio Mano, o pai tá como? O pai tá como? O pai tá como, Paulo? O pai tá como, Paulinho? Fala no meu ouvido como que o pai tá, mano Fala no meu ouvido como que o pai tá, mano Fala Nossa, agora você chupou, hein, mano Cara, eu fui... Mano, quanto que eu gastei pra fazer esse contrato? Eu fui de 268 dólares A pressão caiu Que isso, mano Rapaziada, a gravação cortou aqui Mas eu acabei de conseguir ganhar uma Fire Serpent ainda, mano Então a gente tem a Fire Serpent Marral Não tô acreditando Vamos abrir aqui uma caixa do Duda Molusco Pra ver qual vai ser a skin do sorteio Então com 10 mil likes em 24 horas Tem sorteio de nada mais, nada menos que uma O que que vem pra nós? Pra nós não, né? Pra vocês Glock Water Elementor Eu acho bonita 15 dólares 15 dólares em reais, mano Dá uns 60 contão Deixa o like aí 10 mil likes Tem sorteio dessa Glock A Hauzinha Já chegou pro pai Minimal Air, né? Não tem nenhuma adesiva Ela tá limpa pelo que eu vi aqui Mas, mano É uma Hau, cara É uma Hau Não tem como reclamar Mano, não tem como reclamar, cara É uma Hau É uma Hau, uma Hau, uma Hau Safe do safe do safe Lembrando Que aqui no canal Eu faço o 1337 Vídeos todos os dias Às 19 horas Então se você curte um safezinho Se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!